Olá meus amigos das redes sociais, um grande abraço a todos, super boa tarde pra você O repórter Ailton Pintura não está aqui somente como repórter, mas está aqui também como cidadão Acompanhando de perto o trabalho da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas E também esse trabalho aqui, pra você meu irmão, minha irmã Esse aqui é o trabalho do PAC-1, entendeu? E nós estamos aqui agora... Ô Vitor, filma aqui pra mim Vitor E só aqui antes, tá bom conversar aqui com o morador aqui É, meu amigo, boa tarde pra você Essa obra pra você vai ser de grande importância É, isso lá tudo, o que nós estamos desejando aqui no outro bairro Que nós não... A gente só foi muito tempo sem essa rua boa aqui, muita areia A gente não... pra sair aqui, deu o maior trabalho E nós tivemos o maior prazer de uma obra de chegar em nossa porta, em nossa indústria Sua rua agora vai sem ficar que nem um tapete Como é que é seu nome? Sércudino Sousa da Cruz É Sércudino Sousa da Cruz Olha outra vez Fala de novo Sércudino Sércudino Sousa da Cruz Sousa da Cruz Obrigado pela sua participação Obrigado Tá aí a participação do seu Sércudino Sousa da Cruz Sousa da Cruz Nós estamos aqui ouvindo Eles estão agora na parte da interinagem agora E o Bolsonaro tá aqui agora trabalhando na parte da rede de esguros E ali é onde que passa o cheiroso, entendeu? Então nós estamos aqui agora Aqui é a água, né? Tá mexendo com a água Aqui é a prestação de serviço Aqui é da empresa que tá prestando serviço aqui pra embasa Nós estamos aqui acompanhando Você tá vendo lá as máquinas? Estamos aqui na rua Graciano Viano Fazendo aqui um grande trabalho Mostrando a realidade Porque o repórter do Rio de Pintura Não é só pra ficar criticando não Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho Por isso Não vou ficar aí passando mel em bigode de ninguém não A Rio de Pintura direto aqui da rua Graciliano Viano Viu? Direto aqui da rua do bairro Bela Vista Viu? Para redes sociais Um grande abraço Ô Vitor, filma ali Vitor Isso, vai lá Vitor Filma lá, vai